Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou gravar um vídeo fazendo um desafio pra mim que é pintar todo este papel olha, nem dá pra ver em tudo esse papel pintar todo o desenho dele olha o que, o tamanho e gente, eu vou colorir com canetinha eu volto com vocês quando eu estiver quase terminando pessoal, eu vou pôr a câmera aqui pra finalizar o vídeo bom pessoal, foi isso espero que vocês tenham gostado se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijinho no coração, tchau, tchau até os próximos vídeos